Música Isso aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou soltar tem que ter o RAM aqui no Hypixel Eu ia lá no Skype, só que não tem ninguém sobre angular agora Então eu vou aqui no Hypixel, tá? Eu vou lá no YouTube Vamos lá. O que é que ela não me mantém aqui em paz? O que é que eu vou fazer? Vamos lá. 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 Longa話. Vamos lá. terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou